No plenário, expectativa. Senadores estavam atentos ao primeiro leilão do pré-sal. O leilão do Campo de Libra, que é a maior reserva de petróleo do nosso país, que representa 66% do pré-sal brasileiro, e só deveria ocorrer com absoluto rigor em respeito às regras básicas de transparência e segurança jurídica. Nenhuma razão preside a realização desse leilão, a não ser esse desespero pelo superávit primário e pela utilização dos 15 bilhões de reais no caixa do governo. O governo vai tirar o que, pela lei que o governo mandou para cá, iria para a educação, pelo menos temporariamente. E a gente sabe que esse temporariamente pode levar cinco anos, até muito mais. O Campo de Libra fica a 170 quilômetros do litoral do Rio de Janeiro. Tem 1.500 quilômetros quadrados e pode produzir de 8 a 12 bilhões de barris. Nele, o governo espera que sejam investidos 400 bilhões de reais. A dúvida sobre quem vai explorar essa riqueza levou manifestantes para perto do hotel onde foi realizado o leilão no Rio de Janeiro. Homens da Força Nacional impediram a passagem. Lá dentro, uma cerimônia rápida. Em 40 minutos, o envelope foi aberto. O único consórcio que participou será responsável pela exploração de Libra nos próximos 35 anos. O grupo é encabeçado pela Petrobras, que tem 40% de participação. A anglo-holandesa Shell tem 20%, a francesa Total, mais 20% e as chinesas CNPC e CNOOC, 10% cada. O ministro de Minas e Energia e a diretora da Agência Nacional do Petróleo comemoraram o resultado. O leilão foi coloado de êxito. O que nós precisávamos é que houvesse um consórcio credor. Houve um consórcio que está dentro rigorosamente das regras. Foi um sucesso absoluto onde Libra terá como resultado para o governo brasileiro um montante da ordem de trilhão de reais ao longo de 30 anos de produção. E minimizaram a participação de apenas um consórcio. A qualidade do grupo empreiteiro e a qualidade da tecnologia e da capacitação técnico-econômico-financeira das empresas integrantes desse consórcio não deixa nada a desejar ao que a gente pudesse esperar de melhor como resultado dessa licitação. Vencia o leilão quem oferecesse ao governo uma maior quantidade de óleo ao sistema de partilha. Como só um consórcio participou, não houve ágio. As empresas vão repassar à União exatamente o que estava previsto no edital, 41,65% do que foi extraído. O consórcio também terá que pagar um bônus de 15 bilhões de reais. Aqui no Senado, a expectativa deu lugar a críticas e elogios. Hoje o governo brasileiro, o Estado brasileiro é parte do processo produtivo e receberá mais de 41% de barris, o que representa, sem dúvida nenhuma, a maior fatia, a maior parcela do lucro que a exploração do petróleo do pré-sal nos dará. O governo estabeleceu esse patamar em 41,65% do total do volume de petróleo, da produção de petróleo a ser entregue pelo União. E qual foi a proposta desse único consórcio vencedor? Foi esse patamar mínimo de 41,65%. Ora, é um furo na água. É um furo na água.